Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um desenho na lixa de skate usando as canetinhas posca Eu não sou artista, não sei desenhar, mas a gente pode criar, né? Então, eu tava pensando em fazer esse desenho, mas eu achei que faltava alguma coisa Daí eu depois ouvi esse também, daí eu ouvi o fogo, daí eu pensei Ah, vou mesclar os dois, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é passar adesivo aqui pro papel ficar mais forte, senão qualquer coisinha que a gente errar recortando ele já pode rasgar Já passamos a fita, vai dar pra trabalhar melhor agora, mas reforçado A próxima parte é recortar todas as partes que a gente vai pintar, deixar vazado Depois de meia hora recortando, acabamos Ficou bem massa E na parte da mão a gente achou essas partezinhas aqui assim pra não soltar Passar a última parte pra prender a lixa Agora é só cortar e começar o desenho Vou passar o desenho do papel pro shape E vou usar a técnica do pontilhamento Porque é mais rápido e mais fácil Vou tirar os adesivos pra poder preencher o resto do punho Mano, não dá nem vontade de mexer porque tá muito style Também já cortamos as chamas Agora é só colocar e pintar Já metemos o foguinho aqui Mano, tá ficando muito lindo, velho Mano, você é louco, mano, você é louco Se você vê de longe, o roxo não aparece tanto Ou se não tiver muita luz Mas vamos ver o que acontece no final, né Ainda vou passar uma borda branca Esperar secar um pouco e depois eu volto Secou Agora só falta preencher de preto aqui Não sei se eu vou mudar alguma coisa Acrescentar mais alguns detalhes Ainda não sei A gente achou que tinha acabado Mas ainda faltava alguma coisinha Daí nada como ter amigos, né Nosso amigo Zé Raiz e Grafiteiro Deu uma dica de passar a canetinha posca em volta Só contornando E é isso que a gente vai fazer E aí, o que vocês acharam? Eu gostei muito Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você achar que podia mudar alguma coisa Também coloca nos comentários Ah, e segue a nossa página lá no Instagram Até a próxima e fui!